Boa tarde, apresados colegas, é com grande prazer que abro esta sessão do 7º Congresso Internacional da Sociedade Espanhola de Historiografia Linguística, sessão esta que contará com a participação do nosso querido e proeminente professor doutor Evanildo Bechara, professor Bechara, conhecido de todos nós, é professor emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, membro da Academia Brasileira de Letras, também sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra, enfim, é sem dúvida alguma um dos mais prestigiados filólogos e linguistas, linguistas da romanística atual, portanto é com grande prazer, um prazer renovado que abra essa sessão e o professor Bechara nos falará sobre, dentro da temática da historiografia linguística, sobre um capítulo esquecido da historiografia linguística do português, a obra de Manuel de Mello. Então, com a palavra, o professor Evanildo Bechara. Obrigado. 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 Muito bom dia. Antes de começar, gostaria de deixar os meus agradecimentos sinceros aos patrocinadores e organizadores deste sétimo congresso de historiografia linguística e a oportunidade de visitar pela primeira vez esta bela cidade de Vila Real e conhecer mais de perto esta universidade, a cidade, e conviver com os colegas durante algum tempo, neste trabalho interessante e sempre produtivo para todos nós, convivendo com os colegas mais antigos e com os colegas mais jovens, na produção de capítulos desta interessantíssima parte de investigação, que é a historiografia linguística. Vou falar aos colegas de um português, Manuel de Mello, que chegou ao Brasil muito cedo, aos 11 anos, com mais dois irmãos, na esperança de encontrar na nova terra a oportunidade de trabalho, sem deixar o amor à língua que ele levou de Portugal para o Brasil. É muito natural que os estudos de historiografia linguística passem em relativo silêncio as contribuições e comentários daqueles investigadores e escritores que não se dedicaram às ciências da linguagem, mas que, sobre elas, nos deixaram obras ou páginas que nada ficam a dever aos profissionais da matéria. Entre esses investigadores deixados na penumbra da memória historiográfica está Manuel de Silva Melo Guimarães, mais conhecido por Manuel de Melo, raramente lembrado no Brasil, mas referido por Leite de Vasconcelos como o nosso apreciável filólogo. Ainda o mesmo estudioso, em trabalho sobre a vida e obra de Epifânio Dias, transcreve nota do filólogo italiano Francesco Dovírio, em que o conhecido romanista italiano, anunciando a morte de Manuel de Melo em Milão, expressa o seguinte juízo de valor. Ele era, na verdade, um diletante e vivia no Brasil, mas um diletante escrupuloso e cultíssimo, que em nada difere de um douto de profissão. Recentemente, Luiz Prista e Cristina Albino, no informativo trabalho Filólogos Portugueses, entre 1868 e 1943, incluem brevemente o nome de Manuel de Melo e aludem ao livro da Glótica em Portugal, que é este livro, publicado depois da morte de Manuel de Melo. Entre brasileiros, o esboço escrito por Massimino Maciel, em apêndice à sua gramática descritiva, em que faz o histórico dos trabalhos e dos representantes de estudiosos de língua, passa em silêncio o nome de Manuel de Melo. O mesmo silêncio se repete nos esboços de historiografia gramatical no Brasil, elaborados por filólogos sempre bem informados, como acontece nos levantamentos de Antenor Nascentes e Silvelia. Não fazem exceções sobre informações bio-bibliográficas do nosso autor, boas enciclopédias saídas em Portugal e no Brasil. O dicionário de Machado de Alcís, de autoria do pesquisador brasileiro Ubiratã Machado, publicado em 2008 pela Academia Brasileira de Letras, nos oferece bom acervo de notícias acerca da vida e obras, não só de Manuel de Melo, mas ainda de seus irmãos, cedo chegados ao Brasil, com o projeto de fazer aqui a sua nova vida. Nas conferências proferidas por Alfredo Pujol sobre Machado de Assis, ficaram relembradas as relações íntimas entre o autor de Dom Casmou e Manuel de Melo. Segundo Pujol, Melo e Ramos Paz foram os que iniciaram Machado de Assis no gosto pelos clássicos portugueses e nas especulações sobre língua portuguesa. Esboçando o ideário linguístico que fez de Machado de Assis, ao lado de José de Alincar, o escritor mais profundo conhecedor reflexivo de fatos da língua portuguesa, conforme procuramos mostrar em excelente, em recente estudo, intitulado Machado de Assis e o seu ideário de língua portuguesa, publicado no segundo número do Boletim da Academia Galega da Língua Portuguesa. Por esta íntima relação de amizade e de curiosidade intelectual entre Melo e Machado, podemos entrever o que importante seria o conjunto de preciosas informações que se poderia esperar da notícia introdutória sobre o nosso autor, solicitada por Ramos Paz ao famoso amigo e, quiçá, discípulo, às vésperas da saída do livro da Glótica em Portugal, em 1889. Prefácio que, infelizmente, não veio. Eis a resposta de Machado de Assis em carta ao amigo. Rio de Janeiro, 3 de julho de 1889. Essa data é muito importante, porque o exemplar que possuo é um exemplar que pertenceu ao grande historiador brasileiro, João Capistrano de Abreu, e com uma dedicatória do Ramos Paz a Capistrano, datada do 17 de julho de 89. De modo que isso vai explicar por que Machado não pôde fazer esse tão esperado prefácio. Meu caro Paz, não sabia que a urgência era tal. Cuidava que era apenas tipográfica. Durante os dois dias santos, tive aqui trabalho da secretaria e fui jantar fora, como te disse no sábado. De noite, não trabalho, por causa da doença ocular de Machado de Assis, no fim da sua vida. Daí o desgosto de devolver as provas, sempre é fácil. Era meu desejo fazer uma narração de parte da vida do Melo, suas ocupações literárias, os domingos que passávamos juntos, lendo, trocando ideias, a fisionomia moral do nosso amigo e o contraste daquele beneditino com aquele elegante. Não pôde ser, paciência. Desculpa-me e adeus, velho amigo Machado de Assis. Manuel de Melo só nos deixou um único livro da Glótica em Portugal, começado em 1871, mas com a data na folha de rosto de 1872, mas só publicado, como dissemos, em 1889. E uma série de seis notas lexicológicas, saídas em 1880, na revista brasileira. Essas seis notas tratavam dos seguintes assuntos. Dormindinho, saudade, tangro-mangro, pariá-poleá, ambos de dois, purpúrio. Estudos a que se referiu Leite de Vasconcelos como de vasta erudição. O Biratã Machado, no seu citado dicionário, afirma de Manuel de Melo, a partir dos anos 60, publicou em jornais cariocas uma série de artigos sobre a sua paixão, a filologia. Reunir tais artigos é tarefa para futuros biógrafos. Com seu irmão Joaquim, Melo foi colaborador do dicionário bibliográfico português de Inocêncio Francisco da Silva. E de uma dessas colaborações acerca do juízo crítico da obra A Língua Portuguesa, Fonologia, Etimologia, Morfologia e Sintas, de Francisco Adolfo Coelho, saída em 1868, nasceu a motivação para o livro de Manuel de Melo, Da Glótica em Portugal, como veremos adiante. A melhor e mais completa informação sobre a vida e as atividades de Manuel de Melo nos ministra o Biratã Machado no seu precioso dicionário de Machado de Assis. Manuel de Melo nasceu em Aveiro em 1834, chegou ao Brasil em 1845, portanto, com apenas 11 anos, acompanhado de seus dois irmãos, Joaquim e Antônio, com o propósito de fazer carreira no comércio, sem, todavia, abandonar o gosto dos estudos de língua, de literatura e do cultivo e do cultivo da música. Tais ocupações culturais e do cultivo aproximaram não só Machado de Assis de Francisco Ramos Paz e também de Manuel de Melo, e também Manuel de Melo, ambos de Machado de Assis, a quem, segundo informação do biógrafo Alfredo Pujol, iniciaram o gosto da leitura dos clássicos e do cultivo da língua portuguesa, especialmente nos encontros aos domingos no Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Nas palavras de Ubiratã Machado, Manuel era uma figura popular na colônia Lusa e na sua casa com seu irmão Joaquim promovia saraus e representações teatrais de amadores. Manuel participou em 1863 como intérprete da peça Quase Ministro escrita por Machado de Assis. Machado dedicou-lhe também o poema Uma Ode de Anacreonte e juntos eram sócios do clube Beethoven. Manuel foi bibliotecário do Gabinete Português de Leitura e para a Instituição organizou o seu catálogo suplementar editado em 1870. Exerceu o importante cargo de secretário do Banco Rural e Hipotecário para amparar-se em suas investigações filológicas em textos de autores clássicos e de autoridades no campo das ciências da linguagem numa época em que as bibliotecas no Rio de Janeiro isto é a Bridge Subscription Library a Germânia o Gabinete Português de Leitura e a Biblioteca Nacional quase não dispunham de obras especializadas e técnicas editadas nos grandes centros universitários do mundo. Nas páginas finais do livro de Manuel de Mello que ajudou a editar comentando essa situação de penúria bibliográfica declara Ramos Paz força foi pois ao autor esperar que da Europa lhe enviassem as obras de que padecia falta as de cuja publicação necessitava sucessivamente lhe chegava notícia e dessas valiosas aquisições realizadas com muita fadiga e grande despêndio pecuniário dão notícia às abundantes notas que constituem a parte não menos importante deste livro. São palavras de Ramos Paz que levou a edição do livro a publicação do livro até o momento final em 1889. A valiosa biblioteca particular que Manuel de Mello com grande fadiga e despesa conseguiu reunir felizmente não se desbaratou pulverizada num leilão. Como continua a nos informar Ramos Paz a compra que dela fez o gabinete português de leitura é um serviço que recomenda esta instituição notabilíssima ao mais intenso reconhecimento dos amigos das letras. A compra significou também por hoje em situação singular o gabinete português de leitura como a biblioteca do país que possui a mais rica e completa coleção de obras linguísticas produzidas no mundo nos séculos 18 e 19. agora vamos falar propriamente do livro intitulado como disse da glótica em Portugal publicando o tomo nono do seu dicionário bibliográfico português que constitui o segundo tomo do suplemento saída em Lisboa em 1870 Inocêncio Francisco da Silva registra o livro de Francisco Adolfo Coelho intitulado a língua portuguesa fonologia etimologia morfologia e sintaxe publicado em Coimbra pela imprensa da universidade em 1868 com 136 páginas livro que é considerado como o introdutor dos estudos de linguística comparada românica românica em Portugal continuando a informar seus leitores acerca do livro de Adolfo Coelho Inocêncio declara no seu dicionário a imprensa periódica que um nosso crítico odierno já alcunhou de pouco conscienciosa e por via de regra demasiado fácil deu-se pressa em anunciar os primeiros fascículos da publicação com aqueles incômios exagerados ou gabos excessivos que no dizer do mesmo crítico mais vezes prejudicam do que aproveitam os autores elogiados pouco depois continua Francisco Inocêncio pouco depois apareceu no Aristarco Português revista anual impressa em Coimbra nos princípios de 1869 da página 33 a 36 um artigo em que o autor da língua portuguesa é desde logo classificado como o conhecedor mais profundo das origens da nossa língua que em fonologia excedeu quanto até hoje se tem escrito entre nós e perante quem os fazedores de gramáticas que por aí pululam devem de estar maravilhados da sua rotineira ignorância no mesmo artigo porém os elogios são contrabalançados pela exposição de defeitos que de certo ninguém quererá para si continua Inocêncio citando a crítica no Aristarco português os períodos do autor da língua portuguesa são disse de uma dureza férrea leem-se com dificuldade e o seu português está longe de ser correto e harmonioso falece-lhe a propriedade nos termos desconhece a locução castiça e o que mais é infringe as regras gramaticais na própria obra em que trata de arvorar-se como mestre da ciência continua o crítico nota-se-lhe ainda aspereza severidade e desabrimento das suas críticas no modo como censura alguns nossos escritores pois embora tenha razão poderia dizer as mesmas coisas em frases mais corteses e menos rudes depois desta longa transcrição da crítica estampada no aristarco português inocêncio tece outras objeções todas lembradas por Manuel de Melo no seu livro forma evidente de que o crítico do aristarco é o próprio Manuel e conclui inocêncio impedido por minha completa e já agora insanável ignorância do idioma germânico de conformidade de consultar nele as fontes originais pesa pesa-me de veras que a multiplicidade de encargos a que tenho de atender me não deixasse até hoje livre sequer o tempo necessário para confrontar pausadamente com a língua portuguesa essas duas ou três páginas da introdução da obra do filólogo de Guizem que existem vertidas em francês no capítulo que se inscreve Domaine Português não me disponho contudo de empreender a confrontação na primeira oportunidade desejoso de conhecer e verificar por mim o muito que o ilustre autor da língua terá ampliado de seu fundo e com os frutos da própria atividade os trabalhos daquele seu predecessor diante de tanta crítica envolta em tanta ironia quem teve oportunidade de ler nas páginas escritas de seus contemporâneos sobre o temperamento feroz e agressivo de Adolfo Coelho ao lado naturalmente dos elogios ao seu saber e a sua produção incansável pode imaginar a impiedosa resposta ao autor do dicionário bibliográfico num opúsculo de 20 páginas a que Leite de Vasconcelos chamou hipercrítica intitulado observações acerca do dicionário bibliográfico português e seu autor nestas observações propõe seu autor discutir dissuadir inocêncio a qualquer confrontação diz Adolfo Coelho nessas observações faria bem em não perder o seu tempo nessa confrontação de que nada resultaria para satisfazer a boa vontade de me destruir se acaso esse tempo não fosse consumido na composição do documento mais miserável de má fé e estutícia que conheço e arremata quase no final das mesmas observações quando um velho que se confessa chegado ao termo da sua carreira é quem traça chegado ao final da sua carreira e quem traça páginas como as que analisei há direito de julgá-lo definitivamente indigno do lugar que ele concedeu a opinião pública tudo isso em referência ao inocêncio e esse juízo só finará só ficará suspenso em o nosso espírito se pensarmos que a decrepitude produz frequentíssimas vezes o desarranjo das faculdades mentais está está claro que Emmanuel de Mello como filólogo corresponsável por opiniões endossadas por inocêncio estava implicado nas respostas e recomendações do opúsculo de Adolfo Coelho e por esse motivo se julgou no direito e no dever de não fugir ao combate diz Manuel de Mello para responder as razões exaradas no opúsculo observações de Adolfo Coelho Manuel de Mello em 1871 começou a compor uma carta aberta intitulada da glótica em Portugal que deveria ser agasalhada nas páginas do dicionário bibliográfico de inocência mas pela demora da sua elaboração ele começou em 71 e o trabalho só foi publicado em 89 pela demora de sua publicação de sua composição tipográfica iniciada em 72 pela morte de inocêncio e depois pela do próprio autor só saiu como livro de 343 páginas em 1889 graças a dedicação do irmão Antônio e da presteza do amigo Francisco Ramos Paz eis o seu testemunho no início da obra fala Manuel de Mello não é intuito meu dilatar por agora a análise do livro ele falava da língua portuguesa que ele tinha já analisado na capa das suas produções novíssimas anuncia textualmente o senhor Adolfo Coelho que a edição exausta do fascículo aspas será substituída por outra publicação o hábito das retratacciones está profundamente inoculado no seu espírito e a falta de crítica alheia o obriga a ser o crítico de si próprio esperemos esperemos portanto que o autor tenha acabado de passar a esponja sobre aquele trabalho que parecia fadado a desafiar os tempos mas acompanhemos o senhor Adolfo Coelho através de um folheto de 20 páginas ele então volta a se dedicar às observações a um folheto de 20 páginas manifesto famoso a cujo aparecimento deu origem o aludido passo do dicionário entendeu vossa excelência Manuel de Mello se referindo a inocência entendeu vossa excelência dever declinar as vantagens ou frustrar os riscos do debate não eu reclamei conseguintemente o meu quinhão de responsabilidade e pedi que chegada a hora me fosse consentido intervir de graciosa anuência da prova esta esta carta a que por arremedo de erudição alemã em tais assuntos chamarei carta pública pretendendo nela aquilatar os argumentos do folheto do senhor Adolfo Coelho devo antes de tudo dar a vossa excelência e receber parabéns por não termos de retratarmos de coisa nenhuma o que está escrito está escrito saíram em columes da fogosa referta todas as proposições do dicionário o livro da glótica em portugal a carta pública que manuel de melo endereçou a inocência para ser originalmente incorporada ao dicionário bibliográfico está estruturada em três planos de propósitos no primeiro e central é responder criticamente as objeções exaradas no opúsculo observações de Adolfo Coelho em segundo lugar em nota de rodapé tecer comentários à láteres sobre numerosas e riquíssimas informações bibliográficas consideradas pertinentes a temas discutidos ou por Manuel de Melo ou por Adolfo Coelho por último trazer à baila lições desconcertantes de etimologias portuguesas discutidas por Adolfo Coelho especialmente no grande dicionário português de Domingos Vieira sobre cujos méritos além de outros assim discorrem seus editores dizem os editores falando do dicionário de Domingos Vieira primeiro no que toca a lexicologia portuguesa não se tinha ainda introduzido a direção crítica ela aparece pela primeira vez no dicionário de Frei Domingos Vieira segundo que este se distingue de todos os da língua portuguesa que o precederam aspas por apresentar largas discussões de etimologia científica ignorada por todos os escritores desses dicionários e terceiro continua a a propaganda dos editores terceiro que na revisão e alargamento do manuscrito original tem colaborado pessoas competentíssimas e outras e entre outras o senhor Adolfo Coelho o primeiro que em Portugal estuda as línguas sob o ponto de vista científico a leitura do livro com estes três planos aludidos acima apesar do caráter de vasta eludição reconhecido por Leite de Vasconcelos mereceu-lhe com razão a crítica de extremamente prolixo por ter anotações que ocupam mais da metade do corpo da obra todavia todas as páginas do livro encerram não só preciosas considerações da parte de ambos os contendores sobre métodos de trabalho científico noções teóricas de várias disciplinas das ciências da linguagem dissertações críticas acerca de historiografia linguística que dificilmente se encontram em obras congêneres o investigador que desejar esmiuçar estes e outros temas tratados no da glótica em Portugal aqui levemente aludidos pela natureza desta comunicação encontrará muito que reunir e comentar pequena mostra desta disto nos darão os seguintes assuntos comentando a crítica ao processo de retratações referido por Manuel de Mello declara Adolfo Coelho desde que publiquei o primeiro fascículo do meu livro falava de a língua portuguesa tenho submetido a um exame paciente com o fim de descobrir o que nele há de falso o hábito das retratações está profundamente inoculado em mim além de que a falta de crítica alheia me obriga a ser o crítico de mim próprio pois confesso francamente que tenho mostrado no meu livro defeitos que em breve descobrirei em público porque só assim ele o público os poderá conhecer da glótica em Portugal de cujo autor só alguns comentários entre parênteses seguem-se alguns enganos denunciados pelo próprio Adolfo Coelho alguns dos quais já aludidos por Melo acerca da crítica ao estilo e a vernaculidade de fatos de linguagem encontrados no seu A Língua Portuguesa explicita Adolfo Coelho para mim a língua é um fato cujos momentos e gênese trato de estudar sem atender ao resultado que possa provir do meu estudo e noutra passagem anterior continuando Adolfo Coelho em resposta às condenações de Manuel de Melo que o acusa de desconhecer a locução castiça e de infringir as regras gramaticais na mesma obra em que trata de avorar-se mestre da ciência diz Adolfo Coelho o ponto de vista do autor desse livro como o de todos que fazem a crítica dessa maneira é absolutamente diverso do ponto de vista sobre que trabalho não gasto meu tempo a arredondar períodos a consultar o dicionário de epítetos ou a evitar os pneumas que me saem dos bicos da pena não é gratuitamente digo dizemos nós que estas considerações sobre a vernacularidade que deve estar presente em textos que tratam de língua portuguesa em pleno 1872 essas palavras são lembradas a um texto de palavras de Manuel de Mello mais algum acatamento diz o Manuel de Mello às formas e construções gramaticais eis aí eis o que se principiou por pedir ao senhor Adolfo Coelho a essas palavras e a esses comentários vale juntar a queixa de Borges Crainha em 1904 no seu livro sobre a história da educação em Portugal que não vê no currículo acadêmico para a formação de professores um espaço dedicado ao uso a ensinar-lhes o uso adequado da língua portuguesa lembremos-nos de que na reforma de ensino promovido em Portugal pelo ministro Muniz no final do século 19 teve participação relevante o nosso Adolfo Coelho passando a outros temas ventilados na contenda travada entre Manuel de Mello e Adolfo Coelho merece em particular atenção para o capítulo da história da investigação e produção das ideias linguísticas no seu país a erudita excursão do autor de Da Glótica em Portugal em resposta às seguintes arrasadoras palavras de Adolfo Coelho diz Adolfo Coelho nas observações só num país como o nosso onde nunca se soube o que seja crítica e os ídolos literários andam envolvidos em constante atmosfera de incenso onde a educação intelectual produz o servilismo das opiniões a mesquinha os espíritos tornando-os incapazes de se emancipar dos preconceitos é que pode haver um acadêmico a sais inébito para publicar essas palavras que acabo de transcrever as minhas acertações acerca da ignorância que em Portugal existe dos trabalhos da moderna crítica da ciência das línguas dos erros de Ribeiro dos Santos do cardeal Saraiva de João Pedro Ribeiro sobre a origem da nossa língua das etimologias absurdas e ridículas que se encontram no dicionário do senhor Dom José de Lacerda do meu juízo acerca do livro do senhor Leone ou para provar por exemplo que as opiniões relativas ao latim vulgar expressas na introdução da história de Portugal do senhor Alexandre Herculano não sejam erróneas provar é próprio dos espíritos lógicos compreendo compreende-se pois que o senhor inocêncio se declama e não prova por ponto por ponto da página 18 a 186 Manuel de Mello rebate as veementes declarações de Adolfo Coelho ora relativizando-as pela conformidade com as ideias coerentes na ciência do tempo dos autores arguídos ora mostrando que tais autores foram mais adiante nas questões em que os pôs o autor das observações por outro lado em questões de etimologia e de lexicologia crítica Adolfo Coelho e seus colaboradores na organização do dicionário O Tesouro da Língua Portuguesa não andaram menos muitas vezes melhor que os autores objeto de suas argüições bem como em muitas outras ocasiões se limitou a traduzir litré que sá mal em alguns verbetes enquanto em outros empobrecendo significações já consignadas em blutô morais e constâncias entre outros lembrou Manuel de Mello que aquilo atribuído por Adolfo Coelho ao trabalho lexicográfico segundo o qual um dicionário é uma cópia com os erros e acertos dos seus predecessores Manuel de Mello mostrou que esses mesmos erros essas mesmas máculas se encontram no trabalho de Adolfo Coelho no dicionário de Domingos Vieira no tocante às fontes bibliográficas estrangeiras aliás quero dizer que nos comentários às etimologias mais de três dezenas de etimologias apresentadas no dicionário de Adolfo Coelho de Domingos Vieira não é sob a responsabilidade de Adolfo Coelho mais de três dezenas de etimologias foram retificadas pelo Manuel de Mello no tocante às fontes bibliográficas estrangeiras de que o livro de Mello reúne em número quase impensável no Brasil em especial no Rio de Janeiro da época em que foi escrito da glótica em Portugal uma ou outra vez seu autor tem oportunidade de contraditar o adversário por ter conhecimento de lição mais atualizada do que a fonte por aquele consultado um desses casos é o novo conceito que Georg Cursius nas pegadas de Wolf Böck Nebel Otto Friedmüller passou a agasalhar em 1862 da noção de filologia como ciência da antiguidade e do âmbito que a disciplina deveria abarcar além da linguística as observações de Mello convidam Adolfo Coelho a corrigir e atualizar seus conhecimentos em muitos pontos sobre a arqueologia de Portugal e do resto da Europa de todas as páginas que integram o precioso e erudito livro de Manuel de Mello se extraem duas fortes motivações para empreender a longa tarefa da crítica o amor da pátria ferido pela ferocidade de um jovem cientista e a modéstia que deve presidir o trabalho intelectual neste sentido julgamos para terminar esta comunicação oportunas são as palavras de Max Miller numa preleção proferida na Universidade Imperial de Estrasburgo aos 23 de maio de 1872 vejam que é a data da publicação é a data em que Manuel de Mello começou a escrever esta carta pública mostrando que ele estava rigorosamente a par de tudo que se publicava lá fora sobre assuntos relacionados com as disciplinas de estudos linguísticos diz Max Miller nesta conferência terminando a sua conferência quem pretender dedicar-se ao estudo da ciência tão vasta como é a nossa há de ser e fielmente praticar duas virtudes consciência e modéstia quanto mais velhos nos tornamos tanto mais sentimos os limites do humano saber está disposto disse Goethe que as árvores não cresçam até ao céu cada um de nós só pode assenhorear-se de um terreno acanhadíssimo e o que o nosso espírito ganha em extensão perde-o inevitavelmente em profundidade este inconveniente reside na própria natureza de toda a ciência linguística resguardemo-nos portanto da onisciência e da infalibilidade muito obrigado bom agradeço ao professor evanero bechara por esta brilhante lição uma notícia realmente preciosa sobre um nome que não habita com frequência os estudos filológicos sobre o português e creio que todos nós saímos aqui agora em mais enriquecidos e com vontade de pesquisar sobre o manual de melo e sua contribuição para o estudo do português está encerrada esta sessão eu vou dar obrigado Obrigado.